E ae galera, olha o lugar do atualamento de ontem, onde afundou aqui, olha Desceu até embaixo Quando conseguiu sair, nós carregou aqui, olha, nesse canto Chama? Chama também Ah, o tampão aberto aí, olha que tá alto, olha O carro ficou alto demais Tira a mola, né? O carro tá crescendo O rapazinho tá crescendo demais Muita área, né? Muita área Asadinha Tem muito em cima Bota pouco agora Vem, você vai ficar na minha casa Tira boa Tira boa Tira boa Tira boa Tira boa